Essa foto é da obra de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, da usina de Belo Monte. Se a gente tivesse chegado aqui antes, veria o leito do rio Xingu cercado da sua paisagem amazônica, ribeirinha, nativa. Essa foto não sai da minha cabeça. A gente não tem uma clareza que isso aqui a água vai passar aqui. O que a gente sabe é que aqui vai ser um lugar nobre. Isso dói na gente pra caramba. Puxa, você não é nada. A ponto de você sair do que é seu, pra dar lugar pra outra pessoa que é muito mais importante do que você, e você achando que você é importante do que é seu. Que bom! Que bom! Não é você. Se só tem isso. Você pode pegar seu talão de aquile com o monstro. E você pode pegar. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso?